A sessão extraordinária no dia de hoje. Convoca a sessão extraordinária para as 14 horas e 30 minutos. Convido, Sra. Exª, o nobre vereador Elomar Coelho para assumir... Ah, você está aí, você é leado. Agradeço ao nobre vereador. Está presente, Sra. Exª, o nobre vereador Ivan Moreira, primeiro secretário que assumirá os trabalhos e procederá à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sra. Exª. Cadê a aula? Eu falei já pessoalmente com a, lá na Contralutoria, Márcia, ela se propôs a dar uma prioridade ao processo, chegou na mão dela já, ela pediu uns determinados dados que está falando com o Wilson, eu já falei com o Wilson, ela só pediu meia hora que ela ia ao banco, então o Wilson vai telefonar para ela as 14 horas para saber... Ata da 19ª sessão extraordinária em 18 de maio de 2004. Presidência do Sr. Vereador Ivan Moreira, primeiro secretário. A 18 horas e 5 minutos com a presença dos senhores vereadores. Rodrigo Isandras, Jerominho, José Moraes, Marcelino Dalmeida, Leomar Coelho, Romão do Boaventura, Alberto Salles, Edmilson Dias, Luísio Freitas, Mário Del Rey, Leila do Flamengo, Paulo Melo, Jorge Mauro, Jorge Babu, Rosa Fernandes, Patrícia Amorim, Fernando Gujoão, S. Ferraz, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Gerson Berra, Ricardo Maranhão, Bispo Jorge Braz, Ivan Moreira, Jorge Pereira, Edson Santos, Santos, Cláudio Cavalcante, João Cabral, Edson Pires, Pedro Porfírio, Rodrigo Beto, Samir Jorge, Carlos Bolsonaro, Bispo Doutor Monté de Caixa, Lucinha Chico Aguiar e Verônica Costa. Assume a presidência o vereador Ivan Moreira, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 18 horas e 20 minutos. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. O presidente suspeita os trabalhos por 30 minutos para a confecção dos avulsos, que irão constituir a ordem do dia. O presidente suspeita os trabalhos por 30 minutos. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei 1882-2004, mensagem 235, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2005 e da outras providências. Para encaminhar a votação, com a palavra, sua excelência, o nobre vereador Edson Santos. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer um reparo à tramitação dessa matéria aqui na Câmara. Sempre que há um debate, ou havia um debate sobre a lei de diretriz orçamentária, a comissão de orçamento primava por alertar aos geradores da necessidade de contribuírem na discussão da lei de diretriz orçamentária, o que propiciava, inclusive, uma reflexão que, em alguns casos, resultava em emendas que visavam aperfeiçoar a matéria. Estou colocando isso, senhor presidente, porque eu fiquei surpreso de, na semana passada, ter sido realizada uma audiência pública aqui na Câmara. Diga-se de passagem, audiência pública publicada no diário da Câmara Municipal, o que cumpre o requisito regimental para a sua realização, mas que, do ponto de vista de propiciar um debate sobre a lei de diretriz orçamentária, é no sentido exatamente o contrário. Então, houve uma reunião com o secretário, essa reunião teve a cobertura de jornais da cidade, e o grande fato que saiu da reunião é que não havia vereador na audiência pública. Eu indago se isso interessa a quem? Interessa a Câmara? Uma audiência pública vazia, aonde a lei de diretriz orçamentária é tratada apenas como uma exigência formal da presença do secretário de Fazenda aqui na Câmara, e que, a partir de sua presença, já se criam as condições para votá-la? Ou, senhor presidente, é preciso haver uma revisão nesse processo, no sentido de que os vereadores sejam alertados da realização da dita audiência? Eu me lembro que o vereador, eu fui presidente da comissão de orçamento, o vereador José Moraes também presidiu essa comissão, e era comum, um hábito aqui na Câmara, que telegramas eram enviados aos vereadores alertando da realização de uma importante reunião para a cidade. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer esse reparo, porque eu não me incluo na qualificação de um vereador relapso e que está apenas aqui cumprindo uma formalidade de votar mensagens do Poder Executivo. E acho, é uma sugestão, inclusive, que a comissão de orçamento convoque uma nova audiência pública, aonde a gente possa, efetivamente, fazer um debate sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Existem dúvidas, existem dúvidas que eu preciso ver esclarecidas. Por exemplo, qual é o montante da dívida do município? Qual é o montante? O que está publicado na lei de diretrizes orçamentárias? Na mensagem do Poder, enviada pelo Poder Executivo? Nos quadros demonstrativos da mensagem? Ali estão contidos todos os débitos do município? Essa é uma questão que eu preciso ver respondida, porque a dívida ali está na ordem, se não me engano, de 5 bilhões de reais. E eu gostaria que essa questão me fosse esclarecida na audiência com o secretário de Fazenda. Outra questão que eu acho que é importante se esclarecer no pretérito é exatamente sobre aquilo que foi estimado de gasto pelo município no exercício passado e o que foi efetivamente executado. Na mensagem, volto a frisar, na mensagem da lei de diretrizes orçamentárias, deixa muita dúvida. A gente tem um orçamento hoje de 8 bilhões de reais. Sabemos que parte desses 8 bilhões de reais é uma dívida do município com o governo, com a União, e não é com o governo Lula, é com a União, dívida que o prefeito Cesar Maia utiliza, lança a mão de um artifício contábil no sentido de contabilizá-la enquanto receita do município. Será que o prefeito, será que a mensagem da lei de diretrizes orçamentárias, ela contabiliza, ela não contabiliza esse débito do município com a União enquanto débito, porque eu efetivamente não sei quanto o município está devendo. A gente tem informações até informais de que inclusive a capacidade de endividamento do município do município do município está ultrapassada na medida em que a dívida do município, o montante da dívida do município, ultrapassa a capacidade de arrecadação do município do Rio de Janeiro. Então eu queria aqui, nesse encaminhamento de votação, fazer esse chamamento principalmente à Comissão de Orçamento, para que a gente possa efetivamente ter aqui, não uma formalidade de vir o secretário de Fazenda com a Comissão de Orçamento e fazer-se de contas que houve uma discussão sobre a lei de diretrizes orçamentárias que não houve, não houve. Inclusive, se o telegrama é muito caro para a mesa arcar com os custos do mesmo, pode-se fazer aqui uma comunicação, isso era uma prática no passado, uma comunicação de que dia tal a Comissão de Orçamento está convocando uma audiência pública para a discussão da lei de diretrizes orçamentárias. Isso acontecendo, isso acontecendo, e não aparecendo vereadores para o debate, tudo bem. Agora, da forma como foi, nós estamos vivendo um momento em que a Câmara é palco de atenção, ontem teve uma audiência pública aqui também, convocada pelo vereador Fernando Gusmão, e houve um reparo, não sob o mérito da audiência, que era a questão de transporte do metrô, linha 4 ligando a Barra da Tijuca, mas o reparo foi exatamente sobre a presença dos vereadores. Então, acho que é importante, nesse momento, que haja uma preocupação com os promotores de encontros como esse, de avisarem, convocarem os geradores, convocarem os geradores, para que a nossa ausência não seja tão notada como tem sido atualmente. Essa não é uma crítica pessoal à Comissão de Orçamento, não é a presidência da Comissão de Orçamento, mas é um chamamento a uma situação que, no meu entendimento, traz um desgaste à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Finalizando, no encaminhamento de votação propriamente dito, nós vamos votar, inclusive, para cumprir com o rito regimental, favoravelmente, a aprovação da LBO, na forma como ela se coloca, porque essa é a segunda sessão da primeira discussão, e gostaria de encarecer à Comissão de Orçamento, na figura de sua excelência, a vereadora Rosa Fernandes, que nós tivéssemos uma oportunidade de ter, efetivamente, uma audiência pública, com a convocação prévia aqui realizada pela Comissão de Orçamento, para que possamos ouvir da Prefeitura, do secretário de Fazenda, uma série de indagações, dentre as quais eu incluo o problema da dívida do município e o problema da receita estimada e da receita, efetivamente, da despesa, efetivamente, feita pelo município, que, no meu entendimento, há uma disparidade muito grande no que estabelece a LDO e que, no que vem, sendo estabelecido nas leis orçamentárias votadas por essa Casa. Para encaminhar a nova vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dizer ao vereador Edson Santos que a Comissão de Orçamento está aberta a qualquer sugestão que possa dinamizar os seus trabalhos, principalmente, durante as discussões, seja da LDO, seja do orçamento em si. Mas esclareceu ao vereador Edson Santos que, no dia 30 de abril, foi publicado um cronograma, há quase um mês atrás, publicado no Diário da Câmara, no dia 30 de abril. No dia 19 de maio, na primeira página, foi publicada a convocação. É claro, vereador Edson Santos, que eu entendo que essa é uma discussão altamente técnica e que, na maioria das vezes, não interessa a grande parte dos vereadores esse tipo de discussão. Mas, V. Exª, sempre foi extremamente participativo nesse tipo de matéria, principalmente quando nós tratávamos de orçamento participativo. O vereador Edson Santos sempre esteve presente. É possível que tenha havido um cochilo, alguma coisa semelhante, que não tenham alertado ao vereador. Mas acho que o presidente pode abrir um precedente e autorizar a comissão de orçamento a enviar telegramas para os vereadores, porque como as comissões só trabalham com ramais, ela não pode ter esse tipo de prática. E aí a presidência pode encontrar um caminho para que seja aumentada a cota de despesa da comissão e a comissão, então, possa mandar um telegrama para a casa de cada vereador, dizendo a ele que vai ter uma audiência pública, independente das publicações que acontecem no Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não pode achar que a comissão não avisa. A comissão avisou com um cronograma, que é uma coisa difícil de acontecer, programar todos os passos do trabalho da LDO e cumprir esse cronograma. Há todo um esforço de cumprimento desse cronograma e está sendo cumprido. Além do cronograma, publicar em Diário da Câmara no dia anterior. Então, vereador, faça-me o favor, peça a assessoria para lhe comunicar. Saiu no informe da Câmara também, mas concordo com o vereador Edson Santos que essa casa precisa estar dinamizada para as suas questões. Não é nada fácil e é extremamente constrangedor para a presidência da comissão fazer um esforço danado sozinha dentro de um plenário para tentar discutir sem a participação de ninguém. Graças a Deus que tinha uma liderança comunitária que nos ajudou no debate das questões que estavam sendo apresentadas. Agora, é muito complicado. Acho que esse tema não deveria nem ser discutido. É o tipo de problema que a gente deveria entubar e se reorganizar, tomar um novo rumo em relação a esses trabalhos da Câmara. vereadora Leila do Flamengo, infelizmente, a presidência não poderá conceder o encaminhamento. A vossa excelência tendo em vista a vereadora Rosa Fernandes já pelo feito. Para encaminhar, nobre vereador Rubens Andrade. Ela não pediu para encaminhar pela ordem. Ela pediu pela ordem. Estamos em encaminhamento, vereador Edson Santos também. Vereador Rubens Andrade, palavra garantia. Primeiro, pedi atenção aqui do vereador Edson Santos e da vereadora Rosa Fernandes. Primeiro, ressaltar que eu estive presente na reunião de avaliação do quadrimestre juntamente com o vereador João Cabral. Eu nem sei se o vereador João Cabral é membro da comissão de finanças. Só estava, então, como membro da comissão a vereadora Rosa. Então, essa é a primeira correção. A comissão é composta por três membros. A vereadora Rosa estava presente. Segundo, nós tivemos audiência com o secretário de fazenda. na sexta-feira passada, não é isso? Em que eu estive presente. Cheguei a esta casa às nove horas da manhã. E fui trabalhar quando deu no gabinete. Estive aqui no cerimonial com o vereador José Moraes. E estive presente no auditório. Só que já tinha passado mais de uma hora. A vereadora Rosa Fernandes, com problema no trânsito, como a cidade naquele dia foi extremamente complicada, não tinha chegado, não. Tinha agenda e compromisso. Não pude permanecer para a abertura da audiência. Mas conversei com o secretário de fazenda. E, vereadora Rosa Fernandes, mais uma vez a senhora estava presente. Então, um membro só da comissão. Então, o que está em discussão aí é a composição da comissão, que é uma questão. Não é pelo ocorrido, ou a forma, ou método de convocação, que vá entrar no mérito da discussão. Mas vale lembrar que a questão do orçamento é a questão fundamental da existência dessa Casa, do Parlamento, de um modo geral. Mesmo que a maioria dos vereadores assim não entendam, na votação do orçamento, no ano passado, para esse ano, deu ao senhor prefeito todo o orçamento da cidade, até o remanejamento. Mas nós temos que discutir a LDO. Então, o encaminhamento é de que nós possamos, conforme falou aqui o vereador Edson Santos, recompor essa discussão aqui em plenário da LDO, já que esse ano é um ano eleitoral, não podemos também discutir a partir de quem vai ganhar a eleição à Prefeitura, porque a população não pode ficar refém de quem ganhar ou perder, e se os caminhos têm que ser apontados, senhor presidente dessa sessão. Então, esse é o encaminhamento que eu faço aqui em relação a essa discussão. E não ficar preocupado se a imprensa noticiou a presença ou a ausência. Mais do que isso, essa Casa precisa funcionar e discutir. Tem um conjunto aqui de servidores municipais preocupados com a votação de um projeto de lei de 1975. Então, vou fazer um apelo aqui aos vereadores, que não transforme o que a imprensa vem pautando aí como um campo de batalha. Ontem mesmo recebi uma mensagem pelo correio eletrônico de alguém dizendo que vai divulgar, que eu não permaneci, porque tinha uma audiência com o diretor da CEDAR, e respondi que ele deva fazer a parte dele, ler o DCM, estar presente nas galerias aqui da Câmara, acompanhar o trabalho pela TV Câmara, porque não é com uma onda de moralismo que nós vamos melhorar essa situação política do Brasil. É enfrentando a discussão política. E como político e membro desse poder legislativo em nossa cidade, venho fazendo esse papel de defender a cidade para os cidadãos, não em favor do poder econômico, que volta e meia se faz presente aqui, votar projetos que interessem o funcionamento da máquina pública para o cidadão. Então, o apelo é esse, que a gente encerre essa discussão do que a imprensa vem pautando, que se possa prorrogar essa votação, nesse momento, como falou aqui o vereador Edson Santos, e uma convocação, seja com telegrama, seja com uma antecipação, porque, vereador Ivan Moreira, eu coloquei várias questões para o secretário de Fazenda, Vila Olímpica lá de Jacarepaguá, Posto de Saúde Realengo, Piscinão de Diodoro e tantas outras coisas, estão parados. Aí o secretário diz que o pagamento está em dia. Aí fica um jogo que nós não sabemos quem é que está com a razão. Então, essa casa precisa melhor apurar. E hoje tem artigo do vereador Rodrigo Betlin tratando da mesma questão aí nos jornais, apurar aí, saber se a Fazenda ou as secretarias estão quem está dizendo a verdade. Então, essa é a proposta que eu faço nesse momento para o conjunto dos vereadores. A matéria está em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, em primeira sessão. A presidência comunica aos senhores vereadores, está de posse, mensagem número 239, encaminhada pelo senhor prefeito, César Maia, seguinte sentido, seguinte teor. Sentir o senhor vereador presente, sentir os senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dirigimos a voz de excelência para, na forma do artigo 73 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, solicitar urgência na apreciação do PL 197504, mensagem 23404, que institui o sistema municipal de administração no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Assim sendo, a matéria que está na presente pauta, pauta do dia de hoje, figurando em 36º, será hora apreciada. Palavra pela ordem. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 975-2004, mensagem 234-2004, de autoria do Poder Executivo, que institui o sistema municipal de administração no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Palavra pela�로ides. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. ไมcân一个, grandeunda, vereador Edson Santos. A ustensão民ge. O stand métro de ped Princesse Major O stand métro de 3. brilham para o sistema municipal da nossa opção gervia milagre ό engren 10 Sobret Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de solicitar o avulso do projeto, até porque ele chegou aqui à casa. Já tem o avulso aí? Já tem o avulso? Tá. Gostaria de solicitar o avulso do projeto, até para que nós possamos fazer o encaminhamento da votação da matéria. E não sei antes, é colocar que conversei com o vereador Índio da Costa, que é quem está articulando a votação do mesmo aqui na casa, sobre o conteúdo da mensagem e acertamos de votá-lo em primeira discussão hoje. E antes da sua votação em segunda discussão, o vereador Índio da Costa vai, junto conosco, articular uma audiência pública para que se possa efetivamente discutir o mérito da matéria e, caso seja necessário, propor-se aperfeiçoamento à mesma. Então, esse foi o acordo que fizemos com o vereador Índio da Costa, eu e o vereador Fernando Guzmão, quando fizemos esse encaminhamento. E quanto à matéria anterior, eu queria dizer à vereadora Rosa Fernandes, que não se trata de entubar nada aqui. A vereadora Rosa Fernandes já é vereadora, já há um bom tempo, foi líder do governo, já utilizou dessa prática do aviso e do aviso no plenário. Se o telegrama é muito caro, Vossa Excelência tem condição de fazer um chamamento e um aviso no plenário da importância da reunião, a não ser que se queira apenas cumprir a formalidade da realização de uma audiência pública para a discussão da LDO, a não ser que seja isso. Se é isso, eu vou lançar mão, eu vou lançar mão dos instrumentos que tenho para forçar a discussão. Porque hoje, vereador, eu poderia ter feito emendas ao projeto e o projeto não seria votado. O que alteraria, Vossa Excelência sabe muito bem que ao fazer emenda a qualquer projeto, mesmo em regime de prioridade, ele sai da hora do dia. Então, há um acordo, há um entendimento para não fazer. Se Vossa Excelência quiser, na segunda discussão, em primeira sessão, eu vou fazer uma emenda. A vereadora Rosa Fernandes está me desafiando a fazer uma emenda em segunda discussão. Vou aguardar o momento propício para fazê-lo. E quanto à matéria em si, em discussão que trata da estrutura da área administrativa do município, vou aguardar o encaminhamento feito pelo vereador Índio da Costa, que poderá consagrar um acordo que viabilize a votação em plenário da matéria no dia de hoje. Enquanto aguardamos a chegada dos avulsos, palavra pela ordem, nobre vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero saudar os agentes administrativos pela mobilização para que fosse agilizado a votação do Poder Executivo. Eu conheço bem o trabalho de vocês. Eu fui chefe de gabinete do secretário... Do secretário municipal de administração, que eu tive muita honra de trabalhar com ele e com vocês, José Frejá, numa época difícil e que nós podemos conhecer a situação de todos vocês. Uma secretaria que não tem reconhecimento e foi durante anos, sem informatização, passando pelas maiores dificuldades, a secretaria preparou todo o quadro administrativo, que hoje é a máquina da Prefeitura do Rio, desde o estado da Guanabara. Eu sei que foi uma categoria que não foi reconhecida pelo seu trabalho, que é apoio fundamental à administração pública. Então, parabenizo o prefeito César Maia por mais essa iniciativa em defesa dos funcionários. E nós, vereadores, hoje, numa sessão extraordinária, podemos já encaminhar... O tempo está passando, os prazos são curtos. E eu queria também fazer um apelo a esta casa. Nós estamos, desde a semana passada, tentando votar a estrutura da Sete Rio, a estrutura da Secretaria Municipal de Transportes e a estrutura da SMTU para que os funcionários possam trabalhar com organização e não de uma forma, de um jeito informal, em que vão para o sacrifício, assumindo coordenações, sem constar na estrutura, tanto da Sete Rio, como SMTR, como da SMTU. Isso significa a organização do trânsito do Rio de Janeiro, da estrutura da engenharia de tráfego, da segurança da população, de uma cidade que sofre hoje na área de transportes. Então, eu faço um apelo aos vereadores. Vamos ajudar, se cada vereador defender um projeto de lei do Executivo, de interesse do funcionalismo público, vamos ajudar a quem carrega a máquina da Prefeitura há tantos anos... e que entra governo, sai governo, estão nessa expectativa. Parabéns ao prefeito César Maia e parabéns a vocês que se mobilizaram, estão aqui hoje e cada um de nós, vereadores, estamos aqui para apoiá-los. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigada. Outra coisa. Outra coisa. Boa tarde. Boa tarde. O vereador Gusmão falará pela ordem. Ou vai encaminhar? Palavra pela ordem, o vereador Fernando Gusmão. Gostamos sempre de ouvir a vossa excelência. Presidente, é porque eu pensei que já estava em votação o projeto, mas eu só queria também manifestar a nossa posição em relação ao projeto que institui o sistema municipal de administração no âmbito do Poder Executivo e da outras providências, o projeto 1975, projeto de lei, mensagem do Poder Executivo, no sentido de dizer que a matéria que chegou, me parece que no mês de abril, não é, vereador Índio, aqui na casa, eu não tive ainda a possibilidade de me debruçar e debater, enfim, de conhecer melhor a matéria. No entanto, o vereador Índio, o vereador Edson, que fizeram uma breve discussão aqui, apresentaram as linhas gerais do projeto. Me parece que, pelo que eu já ouvi dos próprios servidores, é um projeto que moderniza a administração do município, que procura valorizar o servidor na cidade do Rio de Janeiro e não poderia deixar de votar favoravelmente a esse projeto, porque tudo aquilo que vem no sentido de melhorar, de valorizar, de dar mais eficiência, mais competência ao serviço público no município, em contrapartida, se melhora a prestação do serviço, que, em última instância, a população é que é a principal beneficiada. Fiz também uma observação ao vereador Índio, que até recentemente era secretário de administração, no sentido de que, se houver algum tipo de modificação a ser feita, não sei se há, porque ainda não me aprofundei, como falei no início, no projeto, que nós possamos fazer algum tipo de emenda, no sentido de aperfeiçoar para que o projeto saia o melhor possível e que o prefeito César Maia possa sancionar e que a população e os servidores tenham essa valorização através desse sistema que será apreciado aqui pela Câmara. Então, meu voto é sim, presidente. O orador é inscrito para discutir a matéria. É encerrada a discussão em votação. Para encaminhar, nobre vereador Índio da Costa. Bom, senhoras e senhores vereadores, nobres servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu hoje estou muito emocionado e são duas as emoções que eu estou sentindo. A primeira e a mais forte, não posso deixar de falar a verdade, é que às sete horas de hoje eu vou ser pai pela primeira vez. A gente imaginava que ia ser em julho, mas acontece que é uma menina, vai se chamar Sofia, e ontem o médico disse que era melhor fazer hoje. Então, eu estou, de fato, bastante emocionado, um pouco preocupado, é verdade, porque eu sou marinheiro de primeira viagem, é a minha primeira filha. Então, essa é a primeira razão da minha emoção. E a segunda, é que hoje a gente começa um processo para aprovar a lei, o projeto de lei de 1975. Eu falo que é um processo porque a Câmara de Vereadores, ela não atua como o Poder Executivo. Aqui se define as regras. E na medida em que é aqui que se define as regras, e tem várias forças diferentes, a gente tem que estar trabalhando para compor uma mesma visão e a partir daí ter uma votação tranquila. Eu fiz um acordo com o vereador Edson Santos e também com o vereador Gusmão, e vou promover aqui na Câmara de Vereadores um debate com os vereadores e os servidores que ajudaram a desenvolver o projeto de lei para votar em segunda discussão. Hoje, em primeira discussão, que todo projeto de lei é votado em duas vezes, duas partes. A primeira parte, que se chama-se primeira discussão, e a segunda, que é a segunda discussão. Depois, então, que ele vai para o prefeito sancionar. É naturalmente, em praia de lei, que o prefeito está de acordo. Hoje, o vereador Serrute, nosso líder do governo, nos ajudou a articular para que o prefeito enviasse para cá o pedido de regime de urgência. O prefeito, com isso, fez com que o projeto saísse lá de trigésimo e alguma coisa, já não sei o número de cabeça, para primeiro. Isso significa que a gente está viabilizando, com esse acordo feito com o vereador Edson Santos, o vereador Gusmão, o apoio da nossa bancada, que, em primeira discussão, esse projeto seja votado. E eu falo em primeira discussão, porque eu não tenho dúvida que, quando a gente explicar com muita calma e tranquilidade para os vereadores, o projeto também será votado e aprovado em segunda discussão. Mas, para isso, vocês são pessoas chaves nesse processo. A participação de vocês, para que a gente chegasse hoje com esse projeto em primeiro lugar, é muito grande. A importância que vocês tiveram nesse processo foi fundamental. Então, eu estou dando essa explicação um pouco técnica, digamos assim, do procedimento da Câmara de Vereadores, para que vocês possam participar intensamente e continuamente, para que esse projeto de lei, ele seja votado o mais breve possível em segunda discussão. Em relação ao projeto de lei, eu gostaria que os vereadores agora prestassem um pouco de atenção quanto ao histórico e também às razões. A estrutura da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela é de 1975, copiada do Estado da Guanabara. Quando se criou o município em 1975, aquela estrutura organizacional, e aquele formato burocrático, ainda da área industrial, ele foi assumido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E na área administrativa da Prefeitura, a gente tinha um nível de hierarquização muito grande. A verticalidade era muito clara. A verticalidade também. A setorização, a departamentalização da organização também. A crítica que muitas pessoas fazem, a lentidão dos serviços públicos, ela é uma crítica que tem como razão, como pano de fundo, a estrutura organizacional dotada na Prefeitura do Rio de Janeiro, de 1975, e que pouco se modernizou até agora. ajustes, ajustes, mas a reestruturação, ela foi feita durante essa gestão do prefeito César Maia, e agora, esse projeto de lei, ele garante a permanência desse novo sistema. Um sistema que foi informatizado ao longo dos anos, e que hoje tem menos níveis hierárquicos. Os processos estão mais rápidos e com menos custos. Não é à toa que a Prefeitura do Rio de Janeiro pôde dar, vinculado ao IPCA, todo o reajuste que foi feito ao longo desse período, desde o primeiro ano de governo. porque a gente foi cortando naquilo que era gordura, naquilo que era desnecessário, e priorizando naquele que merece, naquele que faz com que a Prefeitura funcione, que era o servidor. Esse processo, ele foi se dando por decreto. E chegou num determinado momento, quando o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Administração, eu estava aqui na Câmara de Vereadores, e prontamente atendi, porque ele foi muito claro em dizer que o que ele queria era remontar o sistema administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, dando prioridade, requalificando a espinha dorsal do sistema, que justamente são os servidores da área administrativa. Servidores esses, que por estarem trabalhando no seu dia a dia, no funcionamento da máquina, não se articulam muito politicamente, não frequentam muito a Câmara de Vereadores, não participam muito pela sua própria atividade, é uma atividade muito diferente da atividade política. A atividade fim do administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, seja ele o administrador, seja ele o agente de administração, seja ele o agente auxiliar de administração, são tarefas completamente diferentes das tarefas políticas. E por isso, ao longo dos anos, essa categoria pouco berrou, essa categoria pouco questionou, essa categoria pouco participou, dentro desta Casa de Leis, desse processo. Surge, então, um novo desenho da administração pública municipal, um desenho que São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Ceará, o Distrito Federal, uma série de estados e municípios, Salvador, estão atentos ao que está acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro, para poder adaptar aos seus sistemas, esse novo modelo de administração. Não se trata, nesse projeto de lei, uma mera gratificação. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi muito além, foi arrojada, ela lança uma gratificação por capacitação. Em relação aos administradores, que têm terceiro grau, e que hoje ganham menos do que o agente de administração, há uma correção desse valor, para aquele que fez o terceiro grau, e que além de ter feito o terceiro grau, participou de concurso público, para assumir essa posição. O ideal, é que os servidores pudessem, na medida em que fossem se qualificando, terem a possibilidade, de mudar de categoria profissional. Mas acontece, que a lei federal, a Constituição, proíbe isso. E na medida em que a lei federal proíbe isso, nós montamos um sistema, cuja gratificação, ela é proporcional, ao esforço do servidor, na sua requalificação. A gente remonta, através desse projeto de lei, e quando eu digo remonta, é porque desde 1975, ele está montado, mas ele ficava só na parte de materiais. A gente agora adota um sistema, que é um sistema, que perpassa a prefeitura inteira, de infraestrutura e logística. A gente monta um sistema novo, de um grupo, que sai do gabinete do prefeito, da antiga SDI, assume seu espaço, na Secretaria de Administração, nos ajuda a desenvolver, esse novo modelo, administrativo, de gestão da prefeitura do Rio de Janeiro, que é o pessoal, de gestão institucional. Então, você passa a ter, a gestão institucional, perpassando, pela prefeitura inteira. E a área de recursos humanos, que sempre existiu, essa sim, a área de recursos humanos, ela passa, a ter um processo mais intenso, aonde, da entrada do servidor, desde a recepção, de quem entra na prefeitura do Rio de Janeiro, até a sua aposentadoria, ele seja constantemente acompanhado, pelos órgãos de recursos humanos, da prefeitura. E são vocês, da área administrativa, que tem a responsabilidade, de fazer com que esse sistema, se desenvolva. De fazer com que a prefeitura, ela, transplante, que ela passe, a gente já conseguiu, remontar, na cabeça da administração, que foi na Secretaria de Administração, esse novo sistema. Está garantido por decreto. Agora, na medida em que ele se, garante por lei, ele tem apoio legislativo, ninguém muda mais, o sistema. Agora, o sistema, ele não passaria, de uma folha de papel, de uma lei aprovada, na Câmara de Vereadores, se não fossem os servidores. Esses, sim, é que precisam, entrar nesse sistema. Para quem leu, com atenção, esse projeto de lei, se percebe, que o que a gente está querendo fazer, é muito mais do que essa gratificação, é dar condições, para que os servidores, da área de administração, da prefeitura do Rio de Janeiro, façam, com que esse processo, de modernização administrativa, ele seja, acelerado. Na medida em que as empresas, que mantiveram, as suas estruturas, e as suas formas, e os seus processos de trabalho, do modelo industrial, essas organizações, foram quebrando, o poder público, ele não se modernizou, na mesma velocidade. E é natural, que seja assim, porque nós, do poder público, só podemos fazer aquilo, que a lei nos obriga, ou que a lei, nos autoriza. Portanto, fomos a lei. Primeiro, desenvolvemos, na prática, esse novo modelo. E agora, estamos garantindo, esse modelo, por lei. Por fim, seguindo, e é uma das raras, é um dos raros momentos, que vocês vão ver, aqui nessa Câmara de Vereadores, mas seguindo as palavras, do vereador Gusmão, é nesse processo, de modernização, que a Prefeitura, entra. E ela não entra, por vontade do Prefeito, ou por vontade, do Secretário de Administração. Esse projeto, ele foi desenvolvido, por centenas de pessoas, servidores estatutários, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e essa lei, é para garantir, a permanência, a continuidade, desta nova estrutura. E é a vocês, que, nesse momento, os outros servidores, que não estão aqui, estão agradecidos, e certamente confiando, para que essa lei, seja votada. Eu queria agradecer, a presença de cada um de vocês, agradecer, ao acordo feito, que será cumprido, com os vereadores, Edson Santos, e Fernando Gusmão, de que, esse projeto, será votado hoje, em primeira discussão, sem nenhum grande, conflito, e nós faremos, uma audiência pública, para votar, em segunda discussão. Na medida, em que os cursos, serão feitos, pelos servidores, a gratificação, será compatível. Agora, lembro, que uma das matérias, que vocês vão estudar, é processos, e não são, esses processos de papel, são processos de gestão, processos, que saem, da verticalidade, saem, dos departamentos, e processos, que vão, perpassar, toda a organização, para que, com isso, a prefeitura, possa continuar, prestando, a cada dia, melhor, os seus serviços, e com isso, os servidores, sejam, definitivamente, reconhecidos, como aquelas pessoas, sim, que trabalham, e trabalham com muita seriedade, para a cidade, a cidade do nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado. Para encaminhar, nobre vereadora Rosa Fernandes. Encaminhar, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos que ocupam a galeria, eu queria, antes de mais nada, informar o vereador Edson Santos, que na semana que antecedeu a audiência pública, todas as sessões ordinárias caíram por falta de quórum, portanto, não foi possível comunicar do plenário a audiência. Mas, entrando na questão principal, que aqui os dois cantam marra, não tem jeito. E, por orientação do líder do meu bloco, o vereador Guaraná, o projeto em si busca, de um modo geral, melhorar as condições de todas as categorias de funcionários, do município do Rio de Janeiro, além da sua modernização, da sua qualificação, do sistema municipal de administração. Eu queria parabenizar, porque, antes do início dessa sessão, houve a preocupação da apresentação de emendas, e a assessoria do gabinete do prefeito foi ágil, competente, e fez com que chegasse a tempo a essa casa um pedido de urgência para ser incluído no projeto de lei de vocês. Portanto, deixo registrado aqui o nosso reconhecimento ao Antônio Sá, da assessoria do gabinete do prefeito, que eu acho que é importante, também, incentivarmos todos os funcionários que trabalham com competência e que desempenham bem o seu trabalho. E acho que o prefeito acerta a cada vez que investe nos profissionais da prefeitura, motivando, incentivando, para que esses profissionais possam trabalhar bem e mais. Eu acho que vocês dão a sustentação desse município, dessa prefeitura, através dos trabalhos diários que cada um de vocês desempenham. Então, o Bloco, Unidos pelo Rio, encaminha, em nome do vereador Guaraná, favorável à aprovação do projeto. Muito obrigada. para encaminhar a vereadora Lilian Sá. Vereadora Lilian Sá. Pelo Bloco Parlamentar Rio de Janeiro. Nobre vereador Ivan Moreira, que está presidindo os trabalhos dessa Casa, aos servidores presentes, aos vereadores, senhoras e senhores, eu fui procurada pela simpática Janaína, servidora, que me parou ali fora, e ela pediu que eu votasse favoravelmente com o projeto de vocês. E eu imediatamente disse a ela que sim, porque é o nosso dever, é o meu dever, lutar pelo direito do trabalhador, principalmente por uma causa como a de vocês, que é corrigir uma distorção em relação às outras categorias que têm nível médio. Então, eu encaminho pelo meu bloco, sou do Partido Liberal, encaminho favoravelmente ao projeto. o projeto, né, mas... mas também eu aprovo que haja uma discussão, né, para a segunda, para a segunda votação, para que não haja nenhum tipo de problema e o projeto possa sair perfeito, tá bom? Muito obrigado. para encaminhar com a liderança do PT, vereador Edson Santos. senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o vereador Indy da Costa por ter propiciado um debate mais amplo deste projeto antes da sua votação definitiva em segunda discussão aqui nessa casa. Esse projeto, ele é talvez um dos mais importantes a ser votado por essa casa, no que se refere a pessoal, porque estamos tratando do segmento na prefeitura que cria as condições para que a administração pública ela possa atender as necessidades da sociedade em toda a sua plenitude. Na verdade, nós estamos falando das pessoas que fazem a máquina da prefeitura funcionar. Por isso, é fundamental nós verificarmos o projeto enviado que chegou aqui em abril desse ano, o vereador Indes da Costa até informa que foi quando de sua chegada aqui na casa, uma discussão visando entendê-lo porque a administração do município ela precisa ser o máximo descentralizada para que o pessoal que atua na ponta tenha a condição de atender a população com uma qualidade que atenda às necessidades da mesma. Quanto à questão dos padrões de vencimento por tempo de serviço, acho que esse é um problema, é uma questão da administração pública nacional, não problema da prefeitura, onde o tempo de serviço conta mais do que a capacitação e a qualificação do servidor no exercício de sua função. Então, não seria aqui idealista ao ponto de propor uma mudança radical invertendo a ordem de renumeração do servidor beneficiando aqueles que buscam se capacitar para melhor contribuir para o seu trabalho. Então, essa é uma questão que nós precisamos discutir na segunda discussão. projeto também, ele tem um avanço, no meu entendimento, ao estabelecer um percentual a ser colocado, adendado ao vencimento do servidor por níveis de capacitação. Isso estimula o servidor a se qualificar para o desempenho de sua função. Agora, na instituição da gratificação, o artigo 19, ele precisa ser melhor refletido aqui nessa casa. Não farão jus à gratificação os servidores que apresentarem as seguintes situações funcionais. Existe de falta abonada, não abonada, é óbvio. Aplicação de penalidade disciplinar, aqui está de qualquer maneira, é preciso entender essa, de qualquer maneira, o que significa a extensão da aplicação de penalidade disciplinar de qualquer maneira, de qualquer natureza. mais um ponto aqui, o inciso 4, eu chamo atenção que é uma situação que não é da vontade do servidor. Ficar doente é uma contingência de nossa vida. Existem situações, gerador indígena acordes, que o servidor ao ficar doente e não ter a condição de recuperação, ele será aposentado e no caso do município, ele sairá das folhas do tesouro municipal e passará as expensas do sistema de previdência do município. Agora, o servidor quando fica doente e com uma licença aqui de 180 dias, esse servidor está precisando ele tem uma renda e essa renda será fundamental para a sua sustentação material sua e de sua família. Então, nesse sentido, uma das questões que eu quero a posteriori debater com o vereador Indio da Costa é a suspensão da gratificação por conta da licença médica. Se essa licença médica ela é uma licença reconhecida, se é uma licença conferida pela administração, existe um órgão no município que trata exatamente de avaliar as condições de saúde no servidor e a partir dessa avaliação é que a licença é concedida, eu acho que não é correto se colocar que o servidor perderá o direito à gratificação caso a sua licença tenha uma extensão maior do que 180 dias. eu acho que aí seria o caso em caso seria a necessidade da aposentadoria do servidor que naturalmente ele sairia das folhas do tesouro então essa é uma questão que eu questiono nesse projeto. Agora para finalizar seu presidente o nosso voto é favorável até porque entendemos a bancada do PT aqui liderada pelo vereador Adilson Pires tem o vereador Eleomar Coelho e o vereador Edmilson Dias nós trabalhamos no sentido de dotar a cidade dos melhores mecanismos para a prestação de serviço. Agora é evidente que assim como esse ponto que eu aqui elenquei do problema da licença médica nós como tivemos contato com a matéria nesse momento só queremos ter a oportunidade de analisá-la com tranquilidade e fazer os devidos aperfeiçoamentos à matéria antes da segunda discussão e eu quero dizer que quando falei ao vereador Indi da Costa da necessidade de termos uma audiência pública para tratar do mérito da matéria será uma audiência onde nós estaremos representantes da administração da secretaria de administração e principalmente a representação dos servidores do município que aqui se faz presente porque nós não podemos aqui nos fechar em decisão no legislativo sem ouvir aqueles a que está voltado o benefício da matéria em questão que são exatamente os servidores do município do Rio de Janeiro portanto o nosso voto será favorável e eu quero inclusive alertar aos senhores e senhoras presentes aqui nessa casa que nesta mesma sessão teremos a oportunidade de votar o projeto de autoria de vários vereadores aqui nessa casa que trata efetivamente da não obrigatoriedade da cobrança do sistema do desconto do sistema de saúde na folha dos servidores da folha de vencimento dos servidores do município acho que esse conjunto de coisas caminha no sentido de beneficiarmos e darmos um retorno condizente a essas pessoas que afluem aqui a Câmara Municipal do Rio de Janeiro na expectativa de que os vereadores apreciem e tratem com dignidade as matérias que para cá são enviadas finalizo dizendo que o voto da bancada do PT será favorável a votação da matéria em primeira discussão para encaminhar o próprio vereador Rodrigo Betlen líder do PMDB senhor presidente senhores vereadores vereadores vereador índio da costa em especial queria antes de fazer o nosso encaminhamento dar uma satisfação à vereadora Rosa Fernandes que é presidente da comissão de orçamento e que fez aqui uma audiência pública com o secretário de fazenda da qual quero dizer a vereadora que fui informado e que não estive presente em virtude do meu entendimento durante três anos venho tentando discutir orçamento aqui nessa casa de forma mais séria mais concreta e efetivamente o conjunto a maioria dos vereadores dessa casa na último orçamento aqui na Câmara deu uma demonstração que não há necessidade da Câmara de exercer o poder o poder de legislar no que tange a matéria orçamentária então eu entendo vou fazer minhas observações vou fazer as minhas considerações na LDO agora entendo que as minhas deliberações serão aceitas ou não pela comissão e pelo plenário não vi a necessidade de estar presente para discutir com o secretário que na hora se roga de democrata mas quando chega a hora do plenário há uma ordem unida na bancada do governo para que efetivamente não tenha matéria orçamentária se dê um remanejamento de tal ordem que os programas de trabalho são absolutamente incipientes na matéria orçamentária sobre o projeto em questão queria dizer que apesar de não ter estudado a matéria a fundo vejo com muito bons olhos não só eu como a bancada do PMDB que em virtude de sermos oposição ao atual prefeitura nós nunca seremos oposição a cidade nem nunca seremos oposição ao conjunto de funcionários públicos da administração municipal em virtude disso o nosso encaminhamento óbvio que acho muito procedente nós termos uma discussão mais aprofundada para votarmos em segunda discussão é bom que se esclareça alguns pontos mas o nosso parecer a nossa a nossa numa rápida leitura o nosso parecer quanto ao projeto em questão que é um projeto importante para o conjunto da administração municipal e o nosso encaminhamento é pela aprovação peço também ao vereador Dino da Costa que vamos fazer uma discussão sobre a questão dos funcionários públicos e sobre a questão da melhoria da qualificação e da melhoria administrativa da prefeitura que nós possamos também discutir a não obrigatoriedade desse plano de saúde que tem sido verdadeiro estorvo para a maioria dos funcionários públicos então o nosso encaminhamento é favorável ao projeto não havendo mais nenhum senhor vereador que queira encaminhar a matéria em votação a emenda de número 1 senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o projeto voltará em segunda inscrição após a redação do vencido palavra pela ordem vereador Romualdo Boaventura vereador a presidência vai refazer a fala por solicitação nominal do vereador Edson Santos a presidência colocará em votação a matéria vereadores ausentes ao plenário compareça Com licença Obrigado. Colocou. 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 Vou encerrar a votação, hein? Posso encerrar? Vou encerrar. Presentes, 27 senhores vereadores, 28 senhores vereadores, impedido regimentalmente, 1. Votaram sim, 27. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Palavra pela ordem, nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu gostaria de um minuto de atenção dos senhores vereadores, porque o que aconteceu comigo e com outros vereadores aqui, pelo menos a vereadora Leila do Flamengo reclamou da mesma coisa, é uma situação deveras constrangedora, não só para o vereador Romualdo Boaventura, como para todos os vereadores dessa casa. Quando eu cheguei hoje ao plenário, e como nós todos, é uma prática dessa casa, as sessões extraordinárias, em que há um consenso, em que há um acordo entre todos os senhores vereadores, nós indicamos projetos para serem colocados na pauta, não é? Para que possam vir a apreciação dos senhores vereadores. E eu, vereador Romualdo Boaventura, coloquei... Então, presta atenção. Eu, vereador Romualdo Boaventura, indiquei como a vereadora Leila do Flamengo, está aqui colocando a mesma situação, indiquei um projeto para ser colocado na pauta. É um projeto que já veio à pauta outras vezes, já foi colocado aqui na pauta outras vezes, em outra extraordinária, que inclusive foi motivo da marcação de uma reunião por parte da equipe do presidente da Comissão de Urbanismo, que é o vereador Eliomar Coelho, com a Secretaria de Urbanismo. Alguns detalhes foram depurados. Houve um acordo para essa votação, que é o projeto de estruturação urbana de Campo Grande, da região adjacente. Então, esse projeto é da maior importância para uma parte significativa da população. E eu não posso entender, eu não posso entender por que esse projeto foi retirado da pauta, sem a menor consideração com o vereador que propôs a sua inclusão na pauta. Eu não posso entender, e eu queria perguntar ao senhor vereador, novo vereador Ivan Moreira, presidente dessa sessão, se existe graduação de vereadores aqui, se existe vereador de primeira classe, de segunda, de terceira, eu gostaria de saber e em que classe eu estou incluído. Porque como é que pode um projeto que eu cheguei aqui, e conversei com o presidente Samy Jorge, que estava aí sentado, onde o senhor está, vereador Ivan Moreira, e ele me garantiu que seria colocado na pauta. E, de repente, eu vejo um projeto da maior importância para a cidade e da maior importância para uma parcela enorme da população não ser incluído, sem a menor consideração de se contactar o vereador e dizer sobre qual é o impedimento, se há um impedimento, se não há uma conveniência, se tem algum problema. Ora, sou um vereador nessa casa? Como é que faz isso? Olha aqui, eu estou ouvindo aqui do vereador Elio Marcoelho que não houve nenhum tipo de restrição da parte do vereador Elio Marcoelho. Então, o que é que me cabe? Esse projeto está sendo solicitado, reivindicado pela população de Campo Grande, que já manifestou a vontade de vir aqui, ocupar as galerias, e nós estamos conversando com a população para que esse projeto seja votado na tranquilidade. Não há essa necessidade. Mas eu estou vendo que as coisas aqui só acontecem quando a galeria está cheia. Então, eu vou ser obrigado a informar a população de Campo Grande e de adjacências que o PEU, que é um projeto que assegura condições urbanísticas para aquela região, que necessita disso há vários anos, não está sendo colocado, porque o presidente retirou sem a menor explicação, sem a menor explicação para o vereador que solicitou, como outros projetos da vereadora Leila do Flamengo pediu a inclusão. Como é que fica? Então, eu queria, senhor vereador Ivão Moreira, presidente dessa sessão, que eu fosse informado se existe vereador de primeira, segunda, de terceira, de quarta, de quinta, e em que graduação se encontra o vereador Romualdo Boaventura. Por que se isso não for, e eu acredito que não seja dessa forma, eu quero uma explicação plausível por que o projeto de estruturação urbana de Campo Grande e adjacências não foi incluído nessa sessão extraordinária. Vou fazer questão de informar, pedir aos órgãos de imprensa locais que informem que ele foi retirado de pauta, sem a menor explicação, pela presidência da casa. É o que eu tinha a dizer. Vereador Romualdo, preliminarmente, a presidência esclarece a vossa excelência, todos os vereadores são iguais, independentemente de bancada, partido, mas se houvesse essa divisão, como a vossa excelência mencionou, a vossa excelência estaria incluída em primeira categoria, com certeza, absoluta. Agora, a presidência tem a esclarecer ainda a vossa excelência, se a vossa excelência pegar a pauta de hoje, a vossa excelência apenas verificará que um único projeto, uma única mensagem do executivo, que foi essa que acabamos de apreciar, está nessa pauta. Porque houve um acordo entre os vereadores para que somente figurasse nesta extraordinária este projeto do executivo, para que pudéssemos apreciar a solicitação do vereador índio da Costa, que por muitas, que por muito solicitou a esses vereadores. Sobretudo, também, o projeto estaria incluso na pauta. A vossa excelência estava aqui, eu também estava, a mesa estava sendo presidida pelo vereador Samir Jorge, no momento que a vossa excelência quis incluir este projeto do POU de Campo Grande, que, claro, é de suma importância para toda a cidade, até porque é em primeira votação, podendo futuramente ser, inclusive, adequado através de emendas. Só que, quando a vossa excelência se ausentou do recinto aqui do plenário, houve essa decisão em não se incluir, além da questão que a vereadora Rosa Fernandes havia incluído, que é o PL 1982, o primeiro da pauta, incluiria-se apenas esse projeto do vereador, que é mensagem do prefeito, mas que o vereador índio da Costa estava movimentando, como movimentou os senhores vereadores através dos servidores. Sobretudo, ainda, esta presidência quer esclarecer também, a vossa excelência, que a pauta, a sessão extraordinária, é uma prerrogativa do presidente, e não desses presidentes que estão nos falando agora. Eu não estava presidindo a mesa naquele momento, mas é prerrogativa do presidente, todos os senhores vereadores que quiseram e o fizeram, mesmo até em momento inoportuno, que foi o caso do vereador Adilson Pires, que a pauta já estava, inclusive, confeccionada, chegou e solicitou, olha, eu não consegui, eu não coloquei nenhum projeto meu, tem condições de ser colocado agora? De imediato, a presidência assim o fez. Tanto é que está, como vossa excelência também poderia ter feito, em projeto não polêmico, em projeto que não fosse mensagem do executivo, e sim de autoria, cada um dos senhores vereadores apresentou um único projeto. Outros vereadores vieram aqui, inclusive, ponderar com a presidência, que o vereador Aluísio Freitas, como vossa excelência puderam verificar também da pauta, tem dois projetos figurando. O vereador, os outros, se tem dois dele, eu também quero dois do meu. Então, o vereador Aluísio Freitas, um, inclusive, tem que ser adiado, para que todos, efetivamente, sejam tratados de maneira equânime. Então, esse foi o entendimento da presidência, não querendo... Eu, por exemplo, o vereador Romualdo Boaventura, tenho maior interesse na aprovação do POU de Jacarepaguá, que abrange toda a Jacarepaguá, que também é de suma importância, como de Campo Grande, que tem, inclusive, o próprio vereador Elionmar Coelho, tem falado, Ivan, quando nós vamos votar o POU de Jacarepaguá? Quer dizer, eu poderia ter colocado hoje. Poderia. Não coloquei, tendo em vista, sendo um projeto polêmico, poderia... Não estava dentro daquele, do combinado, em relação a todos os senhores vereadores. Vossa Excelência quer falar pela ordem? Gostaria. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir licença, Vossa Excelência, só para poder... Vereadora Rosa Fernandes permuta com a vereadora Leila do Flamengo também. Vereador Romualdo Boaventura. Palavra pela ordem. Nobre vereador, Ivan Moreira, presidente dessa sessão. Eu tenho... Vereadora Leila, por favor. O vereador Romualdo Boaventura permuta com a vereadora Leila do Flamengo, que falará pela ordem. Senhor presidente, eu estou com três mandatos de vereadora do Rio de Janeiro. Tenho o maior orgulho, porque eu sei que para as mulheres, ocupar um espaço político neste país é muito mais difícil. E durante os três mandatos, eu sou uma mulher feminina, de voz pequena. Tenho tido a maior dificuldade na hora de pedir pela ordem, porque a mesa da Câmara sempre foi muito machista. Então, meu querido companheiro Ivan Moreira, que é uma das pessoas que eu mais amo desta casa, dizer o seguinte... O Ivan, para mim, não é o presidente em exercício ou secretário, porque aqui cada vereador é um mandato. Cada um tem uma responsabilidade com a população da cidade do Rio de Janeiro. Eu não abro mão do orgulho que eu sinto de fazer parte desta casa, porque eu não estou aqui fazendo carreira política. Eu quero merecer, enquanto Deus me der forças e a população confiar em mim, eu quero ser vereadora da cidade do Rio de Janeiro, da minha cidade. E não aqui eu me considero com nenhum direito a menos na hora de defender interesses da minha cidade e da sua população. Quando hoje eu cheguei aqui, bem claro, que nós tínhamos a maior honra de poder defender os interesses dos servidores, agentes municipais, que eu sei a importância deles para a máquina pública. Mas, ao mesmo tempo, eu protestei da retirada dos interesses dos servidores da Sete Rio, da Secretaria Municipal de Transportes, da SMTU. E eu propus, fui eu que tomei a iniciativa de propor na ocasião ao vereador Alexandre Serruti, líder do PFL e do governo, e o presidente da casa, de nós vereadores encaminharmos, não para fazer política, mas como forma de agilizar os interesses dos servidores municipais, poderia ser eu da bancada do prefeito César Maia, ou o Edson Santos do PT, ou outro vereador da casa, ou Rodrigo Betley, ou Rosa, ou Romualdo, ou qualquer um de nós. Eu acho que se não se consegue fazer sessão ordinárias aqui na Câmara, que nós vereadores possamos mobilizar uma maioria para as sessões extraordinárias e os vereadores terem a iniciativa de ajudar os servidores da Prefeitura do Rio, sem nenhum interesse, porque o projeto é do prefeito. Mas, quando se defende a cidade, quem está segurando a máquina pública, trabalhando todos os dias para a população, são os servidores. Ai de nós, sem eles, nos hospitais, nas escolas, nas áreas de chaves, como transportes também, e como tantos, a máquina da Secretaria de Administração, que dá estrutura a todo o atendimento ao servidor público, não é mole, não. O trabalho é grande e são anos e anos de expectativa. Então, eu queria pedir aos vereadores, quinta-feira, vamos, cada um ter a boa vontade de votarmos também projetos do Executivo de interesse dos servidores municipais. Foi esse o apelo que eu fiz. E, na quinta-feira, os servidores das secretarias vão vir a esta casa sensibilizar os vereadores. E dizer também o seguinte, que aqui na casa tem vereador que fala 15 minutos. Eu procuro sempre ser muito rápida e objetiva. E vamos ajudar a agilizar as votações aqui na casa. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada a todos. Vereadora Leila, a presidência esclarece a vossa excelência, e pede desculpas, mas vossa excelência não estava inscrito pelo painel. Estava sim, em primeiro, a vereadora Rosa Fernandes, depois o vereador Romual, depois o vereador Marcelino. Então, a presidência, quando deu a palavra à vereadora Rosa Fernandes, aí foi alertada pela assessoria, dizendo que vossa excelência havia solicitado a palavra pela ordem. Mas, de qualquer forma, pede desculpas. A palavra pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, eu entendo que esse plenário ainda não tem clareza do seu papel e dos seus direitos. Eu acho que, independente da prerrogativa da presidência da casa de elaborar uma pauta, é preciso, em primeiro lugar, respeitar a todos os vereadores. Na hora que se retira de pauta um projeto que um vereador indicou, o mínimo que se pode fazer é, primeiro, esclarecer ao senhor vereador por que esse projeto está saindo de pauta. Segundo, perguntar a esse vereador se ele tem um outro projeto para colocar na pauta. Tem que ligar sim, tem que se comunicar com o vereador sim. Enquanto a assessoria da mesa tiver esse tipo de postura, vocês vão provocar, dentro do plenário, constrangimentos e reações que, muitas das vezes, vocês não poderão segurar. O vereador que se sentir lesado e prejudicado numa pauta de extraordinária dedicada aos vereadores, eu acho que o mínimo que se tem que fazer aqui é respeitar o senhor vereador, decidir sobre a vida dos vereadores sem nem ao menos consultá-los, eu acho um desrespeito dessa casa, com o plenário, com cada um de nós. Pelo amor de Deus, eu deixo aqui um apelo. Não façam isso comigo, porque eu venho para cá e vou chegar a vias de fato com o responsável por esse desrespeito. Hoje foi o vereador Romualdo e a vereadora Leila. Amanhã é qualquer um de nós aqui. façam pauta respeitando a vontade do vereador. Decidir qual é o projeto que eu vou colocar na pauta é um absurdo. E não comunicar ao vereador que retirou e que ele tenha a oportunidade de incluir outro é um absurdo maior ainda. Vereadora Rosa Fernandes, a senhora está tremendamente enganada, uma vez que, quando o vereador, a pauta não estava feita, quando o vereador Romualdo quis introduzir o projeto de sua intenção. Como a vossa excelência também queria colocar uma mensagem do executivo que, no tocante, a Secretaria Municipal de Transportes e não foi incluso. Quer dizer, daí então, a senhora falou diretamente com o presidente Samir Jorge. Não, vereador. A minha assessoria estava presente. Segundo, vereador. Vereador, então, a presidência tem a esclarecer, a vossa excelência, que o projeto do vereador Romualdo não estava na pauta. A pauta seria ainda confeccionada. Como também não estava na pauta, o projeto que a senhora tinha interesse em colocar, que seria uma mensagem do executivo no que tange à Secretaria Municipal de Transportes. O que a presidência tem a esclarecer? Palavra pela ordem, vereador Romualdo. Sr. Presidente Ivo Moreira, respeitando todo o esforço que vossa excelência está tendo, no sentido de esclarecer essa questão, respeitando vossa excelência, como vossa excelência sabe que eu lhe respeito como vereador, como secretário dessa casa, como pessoa das minhas relações, com todo o esforço que o senhor está fazendo, eu sou obrigado, a dizer a vossa excelência que algumas das coisas que vossa excelência colocou não são verdades. Talvez por distração, nós temos mais de uma mensagem colocada na ordem do dia de hoje. Aqui nós temos o projeto 1982, de número 1, que é uma mensagem, e nós temos o projeto 1975, que é também o projeto aqui, número 36, na ordem. Então são dois projetos que são mensagens, está certo, vereador? São mensagens. Então não é só um projeto, são dois projetos. Por outro lado, eu consultei aqui o nobre vereador Eleomar Coelho, talvez até vossa excelência também não saiba disso. Vereador Ivan Moreira, senhor presidente, vereador Ivan Moreira, talvez o senhor não saiba disso, mas o vereador Eleomar Coelho me informou aqui, que foi consultado se havia algum problema na colocação do projeto que ora eu reivindico para ser colocado na pauta, que é o do Peu de Campo Grande. Ele foi consultado e disse que não havia, por parte do PT, nenhum problema. Eu fui informado pelo líder do meu bloco, vereador Carlos Bolsonaro, que não foi consultado, não foi consultado neste acordo que vossa excelência fez referência para o estabelecimento da pauta. Por outro lado, vereador Ivan Moreira, essa colocação de vossa excelência, que a pauta não estava colocada, a primeira coisa que eu fiz quando entrei nesse plenário e vossa excelência estava sentado ao lado do presidente Sammy Jorge, que estava aí na cadeira que o senhor está agora, e perguntei a ele sobre a colocação de projetos na extraordinária. E perguntei a ele, juntamente com a senhora Tânia, que está aí do seu lado, que eu já havia indicado o projeto do Peu de Campo Grande para entrar na pauta. E o vereador Sammy Jorge assentiu afirmativamente para a colocação do projeto. Então, eu não aceito de forma alguma a não inclusão desse projeto, até porque ele não é um projeto polêmico. e todos aqui na Câmara, todos os vereadores, são sabedores dessa questão. Então, eu quero dizer vossa excelência que eu vou mobilizar a população, que não é só uma questão de colocação, não vai aqui nenhuma ameaça, mas nós vamos mobilizar a população para vir aqui nas galerias, está certo? Para colocar aqui nas galerias, para pedir que o projeto seja incluído ou que seja mantido um acordo de inclusão do projeto do Peu de Campo Grande. Então, eu quero dizer vossa excelência que com o esforço que vossa excelência está tentando me convencer, eu não saio convencido de que eu fui discriminado com relação à colocação de projeto na hora do dia de hoje. vereador Romualdo, os dois projetos, as duas mensagens que vossa excelência mencionou, eu já havia mencionado, um 975 foi o que foi votado e o do orçamento da LDO, os dois, mas eu mencionei os dois. A presidência vai dar continuidade à pauta. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 217-A-2001 de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que autoriza o Poder Executivo a criar postos de atendimento veterinário gratuito no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Orador inscrito para discutir a materna. Encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Que dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 374-2001 de autoria do senhor vereador Edmilson Dias, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e a sepsia da areia de tanques de recriação infantil. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Que dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tremitação ordinária. Em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 632-2001 de autoria do senhor vereador Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a realizar concurso público para o cargo de inspetor de alunos nas escolas municipais e das outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Voltará em segunda discussão. Presidente, pela ordem. Não. Fica dispensada a redação final, segue autógrafos. Vereador Índio, um segundo, vereador Índio. A presidência vai adiantar um pouquinho a pauta e já tão logo dará a palavra pela ordem, Vossa Excelência. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 801-2002 de autorização da vereadora Rosa Fernandes, que institui o programa de iluminação pública em passarelas e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1142-2002 de autorização do vereador Fernando Guzmão, que dispõe sobre a retirada onerosa da propaganda eleitoral irregular ou ilegal. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1227. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1227-2003, de autoridade do senhor vereador Rubens Andrade, que altera o artigo 13 da lei, que altera o artigo 13 da lei 1940-1940, de 31 de dezembro de 1992. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1240-2003, de autorização do senhor vereador Jorge Babu, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro contra furtos, colisão ou incêndios de veículos estacionados em área privativa de shopping, centers e estabelecimentos comerciais, com número superior a 25 vagas. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Rodrigo Beto. Pediria o adiamento, senhor presidente, por uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores... Então, retiro, senhor presidente. Retiro, retiro. O vereador Rodrigo Beto retira. Pedido de adiamento. O projeto está em votação. Requer coro de maioria absoluta. Senhores vereadores, poderão fazer uso dos terminais. Tem o meu aqui? O Weinstein, senhor presidente. Obrigado. 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 Gerson Berg, Índio da Costa, Jerominho, José Moraes, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Carlos Ramos. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Vereador Jorge Pereira. Vou encerrar. Já havia encerrado, vereador. Presente-se votando sim, 22 senhores vereadores. Projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafos. Entre a amitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1321 de 2003, de autoridade do senhor vereador Marcelino Almeida. Que dispõe sobre a criação do programa Passeio Cultural, destinado aos alunos das escolas públicas municipais. No orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça com a missão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1354 de 2003, de autoridade do senhor vereador Romualdo Boaventura. Que dá o nome de Ebert Nascimento a um logradouro ainda inominado na área da AP52, bairro de Campo Grande, município do Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça com a missão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1600 de 2003, de autoria do senhor vereador Bispo Jorge Braz, que torna obrigatória a disponibilização de editais e ou instruções de concursos públicos em braile. Na forma que menciona. No orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça com a missão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a autógrafos. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei 1766 de 2003, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que autoriza o Poder Executivo a construir a Policlínica Municipal de Jacarepaguá. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. E segue a autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei nº 1734 de 2003, de autorização do vereador Adilson Pires, que cria no município do Rio de Janeiro o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei nº 1792 de 2003, de autorização do vereador Gerson Berg, que autoriza o Poder Executivo a criar o Hospital Municipal da Mulher. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei nº 1803 de 2003, de autoria. Senhor vereador Jorge Mauro, que cria o bairro de Santa Margarida, pela subdivisão do bairro de Campo Grande, área da P5, 18ª região administrativa. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a verificação nominal pelo nobre vereador Rubens Andrade. É o PL de autoria do vereador Jorge Mauro. Cria o bairro de Santa Margarida, pela subdivisão do bairro de Campo Grande, área da P5. Quer encaminhar, então? O vereador Rubens mantém o pedido de verificação nominal? Não tem? Senhores vereadores, poderão fazer uso dos terminais. Apoio. Eu quero acessar o bairro de Campo Grande. Apoio. O que a spiritually do bairro de Palma, o pastor Rubens, a candidatura Jayuita, e eu tenho Pumpa Grande o Splatico, aos bairro de Campo Grande, agressar o homem suaphose, central da P5. E tem Survey. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, Alexandre Serrute e Aluísio Freitas, Bicho Doutor Monteiro, Bicho Jorge Braz, Chico Aguiar, Edmilson Dias, Gerson Berne, Índio da Costa, Jeromim Jorge Pereira, José Moraes Leila do Flamengo, Lucinha Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Pedro Porfírio, professor Washington, Romualdo Boaventura, S. Ferraz, Verônica Costa. Eu tenho que acabar isso aqui. Mas aí tem que voltar depois. Não, tem os três presentes projetos aqui. Não é idade, S. Ferraz. Os outros setores não tem. Mas tem que voltar depois. Tudo em primeiro. Não, esse é em segundo. Não, não é idade, S. Ferraz. Vou encerrar a votação, hein? Presentes 21 senhores vereadores. Votaram sim 18, não 2. Voltará em discussão, em votação. Tramitação ordinária em segunda discussão. Pela ordem, vereador, presidente. Projeto de lei nº 671-2003, de autorização do vereador Alexandre Serrute, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com distribuidoras de derivados de petróleo e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar. No orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar. Encerrada a discussão. Para encaminhar, vereador Índio da Costa. Olha, parabenizando o vereador Alexandre Serrute pelo projeto de lei, eu não só votarei favoravelmente, como gostaria de informar a todos os senhores vereadores desta casa que o acordo com o vereador Fernando Gusmão e Edson Santos será cumprido aqui nesta casa no dia 4, às 10 horas da manhã, no cerimonial, onde poderemos debater com todos os vereadores que tiverem interesse e estiverem presentes sobre o projeto do sistema administrativo da Prefeitura. Muito obrigado, Sr. Presidente. O vereador Rodrigo quer encaminhar ou não? Não. A presidência vai aguardar para que os senhores vereadores verifiquem o teor do projeto na hora apreciada. P.L. 1671-2003, 15º da pauta. P.L. 1671-2003, 15º da pauta. Para encaminhar, nobre vereador, Eleomar Coelho. Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento deste projeto pelo seguinte, convênio tem que passar por esta casa, não podemos de forma alguma abrir mão de uma prerrogativa que é nossa. Então, é um projeto equivocado. Solicito pelo menos o adiamento, já que não está presente o autor, para quando ele estiver presente aqui, a gente ter uma conversa com ele e ver se ele modifica o teor ou o conteúdo deste projeto. O senhor pede o adiamento por quantas sessões? Uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovar, voltará em votação. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1891-2004. E outro dia, o senhor vereador Paulo Melo, que dá o nome de mestre áureo à praça inominada, localizada na confluência da Rua 1 e da Rua do Império, em Santa Cruz. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrado a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2004-2004. Doutor e do senhor vereador José Moraes, que considera a utilidade pública a Casa de Cultura, Elbe de Holanda. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Projeto segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 125-2003. Em autoria do senhor vereador Paulo Serri, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Plínio Frois. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Em quarta sessão. Projeto de resolução 21-2002. De autoria da mesa diretora. que altera a disposição de regimento interno para adequação das normas referentes à tramitação de matérias orçamentárias. Não havendo quem queira discutir, a matéria voltará em segunda discussão. Em quinta sessão. Tramitação ordinária em primeira discussão em votação. Projeto de lei número 907-2002. De autoria do senhor vereador professor Washington, que dispõe sobre incentivos fiscais a empresas sediadas no município do Rio de Janeiro, que admitam empregados com idade superior a 50 anos e da outras províncias. Matéria enquanto pendente de parecer pela comissão... A presidência refaz a fala. Parece que já foi emitido. Estão não havendo quem queira discutir para encaminhar. Nobre vereador, professor Washington, autor da matéria. Sr. Presidente, o meu encaminhamento é pelo adiamento do projeto por uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão em votação. Projeto de lei número 1460-2003. De autoridade do Sr. Vereador Guaraná, que proíbe a taxação dos servidores inativos do município e o aumento do tempo de serviço para aposentadoria. Moradores, a matéria acha-se em votação. Que requer quórum de maioria absoluta. Para encaminhar a matéria... Para encaminhar, nobre vereador Ricardo Maranhão. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Guaraná por essa iniciativa, porque foi feita uma reforma constitucional nesse país, a meu ver, introduzindo a taxação de inativos, quando o inativo, durante a vida toda, pagou para ter a sua inatividade. Então, ele conquistou um direito, ele não tem uma expectativa de direito. E o processo de aposentadoria é um ato jurídico perfeito. Então, essa taxação, ela contraria dois dispositivos pétreos da Constituição Federal. A Constituição Federal é muito clara quando ela diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito a coisa julgada e o direito adquirido. E os inativos têm direito adquirido e o processo de aposentadoria é um ato jurídico perfeito. E quem fala não é o ignorante engenheiro Ricardo Maranhão, vereador nesta casa, é o Procurador-Geral da República que já oficiou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Procuradoria-Geral da República, que é uma instituição permanente, Ministério Público, previsto na Constituição, e uma das suas atribuições, a mais importante, é a de zelar pelo ordenamento jurídico no país, o Procurador Cláudio Fontelas, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, considera essa taxação inconstitucional, de forma que ela não pode se verificar, ela não pode se efetivar a nível federal, a nível estadual e tampouco a nível municipal. Por isso, nós encaminhamos favoravelmente ao projeto vereador Guaraná. Não havendo mais nenhum senhor vereador que queira encaminhar, matéria acha-se em votação. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Matéria requer acordo de maioria absoluta. Vereadores ausentes, companheiros. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Agradecimentos a todos os terminais. Senhores vereadores. Adilson Pires, Alexandre Serrute, Aloysio Freitas, Bispo Jorge Braz, Carlos Bolsonaro, Chico Aguiar, Cláudio Cavalcante, Edmilson Dias, Edson Santos, Fernando Guzmão, Gerson Berg, Índio da Costa, Jeromim, Jorge Babu, Jorge Mauro, Jorge Pereira, José Moraes, Leila do Flamengo, Lucinha, Luz Carlos Ramos, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Verônica Costa. Obrigado. 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 Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar. Agora, presentes 20 senhores vereadores. Um momentinho. O vereador Serrute está votando. Está fechado. Obrigado. Obrigado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Vou encerrar, hein? Presentes, 21 senhores vereadores, não acordo para deliberar. A matéria voltará em votação. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de emenda à lei orgânica número 19-2004, de autoridade do senhor vereador de Pedro Porfiro, Guaraná e Edson Santos, Tom Monteiro, Mário Del Rey, Eleomar Coelho, professor Washington, Edmilson Dias, SFA, Rodrigo Beto, Paulo Serri, Alexandre Seúde, com o ministro Eduardo Ricardo Maranhão, que altera a redação do capítulo do artigo 59 da lei orgânica do município. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente, solicito o adiamento por uma sessão deste projeto. Presidente, submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em discussão. Senhor presidente, eu estou inscrito pela ordem há quase uma hora, presidente. Vereador Mário Del Rey, tem outros vereadores inscritos? Tão logo a presidência adiante um pouco mais a pauta, né, que já está um pouco atrasada. O senhor acabou de dar uma palavra pela ordem agora, o máximo seria por encaminhamento. É só porque, enfim, daqui a pouco a gente não vai conseguir falar. Eu dei ao vereador Eleomar pela ordem justamente para ele poder pedir o adiamento, tendo em vista a matéria, aquela matéria requeria um, dois terços dos senhores vereadores. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar, número 70-2003. Doutores, senhores vereadores, Edmilson Dias, Edson Santos, Eleomar Coelho, Edson Pires, Jorge Babu, Ricardo Maranhão, Mário Del Rey, Bispo Jorge Braz, Fernando Guzmão, Jorge Pereira, Jerominho, Rodrigo Bertlin, Alberto Salles, Chico Aguiar, Professor Walsh, Rubens Andrade, Verônica Costa, Paulo Mello, que altera a lei complementar, número 67-29 de setembro de 2003. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente, solicito o adiamento por uma sessão desta matéria. O presidente submete o adiamento da matéria por uma sessão. Presidente, o painel está ali, não sei o pessoal pedindo pela ordem. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 152799, de autorização vereador Áureo Ameno, que dá o nome de Espaço Cultural Tim Maia, Músico, 1944-1998, a Feira de Livros e Discos, que se realiza no trecho da Rua Pedro Lessa, que menciona. No orador, inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 103-2001, de autorização vereador Samir Jorge, dá o nome de Comendador César Morani, atual Avenida Projetada B, estudada no Recreio dos Bandeirantes. No orador, inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1488-2003, de autorização vereador S. Ferraz, declara cidades irmãs, as cidades do Rio de Janeiro e Liverpool, na Inglaterra, dá outras providências. No orador, inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1594-2003, de autorização vereador Doutor Monteiro de Castro, que institui a obrigatoriedade de profissionais de educação física, os estabelecimentos em que se exerçam atividades físicas e dá outras providências. No orador, inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É dispensada a redação final. A presença refaz a fala. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei. Vereador Eleomar. Projeto de lei número 1622-2003, de autorização vereador Aluísio Freitas, que declara de interesse social para fins de desapropriação o imóvel situado na rua Caxambi, 13ª RA, e dá outras providências. Palavra pela ordem, vereador Eleomar Coelho. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Eleomar Coelho. Solicito adiamento por uma sessão. O presidente submete ao douto plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. É que é dois terços. É que é dois terços. Saiu erroneamente na pauta, mas dois terços. A matéria foi adiada. Voltará em discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1652-2003, de autorização dos vereadores Fernando Guilherme Humão e Rodrigo Beto. Estabelece condições para colocações de placas indicativas de obras públicas realizadas no município do Rio de Janeiro. Pendentes de pareceres. Pela Comissão de Justiça. Vereador Jorge Pereira, não estando. Romualdo, não estando. Vereador Jorge Mauro, emitir parecer. Comissão de Justiça. Pela Comissão de Justiça. Emite parecer ao PL 1652. Pela Constitucionalidade. Aparecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Administração. Nobre vereador Edmilson Dias, não estando. Vereador Pedro Porfírio. Não estando. Vereadora Rosa, não estando. Vereador Edson. Emite parecer pela Comissão de Administração. A UPL 1652, 29ª da Pauta. Vereador Edson Santos. Emite parecer pela Comissão de Administração. Emite parecer pela Comissão de Administração. Vereador Edson. É, parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Bispo Jorge Braz, não estando. Vereador Elomar Coelho. Foi bom. Senhor Presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Um orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária. Em primeira discussão. Projeto de Lei nº 1.705-2003. E autoriza o senhor vereador Mário Del Rey, que determina a proibição de fornecimento de alimentos modificados geneticamente, transgênicos, na alimentação fornecida pelo Poder Público Municipal, nas escolas, creches, hospitais, órgãos públicos e cestas básicas. E dá outras providências pendentes de pareceres. Pela Comissão de Justiça, vereador Jorge Mauro. Vereador Jorge Mauro, emitir parecer pela Comissão de Justiça, ao PL 1.705. Vereador Jorge Mauro, emitir parecer pela Comissão de Justiça, Vereador Jorge Mauro, emitir parecer favorável. Pela Constitucionalidade. Vereador Jorge Mauro, emitir parecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, assuntos ligados ao servidor público. Vereador Edson Santos. Favorável. Favorável. Pela Comissão de Engenharia de Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Edson Santos. Pela Comissão de Saúde. Favorável. Aparecer favorável. Pela Comissão de Abastecimento e Indústria e Comércio. Vereador Ricardo Maranhão. Espera aí. Um segundinho, vereador. Ele é líder. O vereador Edmilson Dias, emitir parecer pela Comissão de Abastecimento. A UPL, 1705. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Premitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei nº 1723-2003. De autorização, o vereador Ricardo Maranhão. Que institui o programa de conservação e uso racional da água nas edificações, na forma que menciona. Para reclamear, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Ricardo Maranhão. Eu queria solicitar adiamento por uma sessão, senhor presidente. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei nº 1741-2003. De autorização, o vereador Fernando Guzmão. Que acrescenta ao artigo 2º da Lei nº 1276 de julho de 1988, o inciso 8. Dependentes de pareceres. Pela Comissão de Administração, o vereador Edmilson Dias. Emitir pareceres. PL 1741. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação e Cultura. Vereador Rubens Andrade. Vereador Índio, não está. Vereador Jorge Mauro. Emitir parecer pela Comissão de Educação. Vereador Jorge Mauro. Não está. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Turismo. Vereador Aleila, não está. José Moraes, não está. Vereador S. Ferraz. Emitir parecer pela Comissão de Turismo. Vereador S. Ferraz. Emitir parecer pela Comissão de Turismo. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereadora Rosa, não está. Vereador Marcelino. Emitir parecer pela Comissão de Finanças. Favorável, S. Presidente. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Srs. Vereadores, que aprovam. Permaneça com a Comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária. Em primeira discussão. Projeto de Lei nº 1746-2003. Autoriza o S. Vereador Jerominho, que autoriza o Poder Executivo a criar no âmbito das escolas da rede pública a campanha de diagnóstico, prevenção e controle anual de diabetes e infanto juvenil e da outras providências. Pendentes de pareceres. Pela Comissão de Educação e Cultura. Vereador Rubens Andrade, não está. Vereador Edmilson Dias. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Inigência e Saúde Pública. Vereador Edson Santos. Não está. Vereador Monteiro de Castro. Senhor Presidente, parecer é favorável. Parecer é favorável. Pela Comissão de Direitos da Criança e Adolescente. Vereador S. Ferraz. Pela Comissão de Direitos da Criança e Adolescente. Vereador S. Ferraz. Demitir parecer. Parecer favorável. Parecer é favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereador Marcelino. Parecer é favorável. Parecer é favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei nº 1818-2003. De autorização da Sra. Vereadora Lucinha. Que autoriza o Poder Executivo a criar condições para implementar o metrô de superfície para a zona oeste do município. Dependentes de pareceres. Comissão de Administração. Vereador Edmilson. Parecer da Comissão é favorável, Sr. Presidente. Parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Eliomar. Não estamos. Vereador S. Ferraz. Parecer é favorável, Sr. Presidente. Parecer é favorável. Pela Comissão de Transporte e Trânsito. Vereador Jorge Mauro. Vereador Jorge Mauro. Comissão de Transportes. Favorável. Parecer é favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereador Marcelino Dalmeida. Parecer é favorável. Parecer é favorável. Não é orador escrito para discutir a matéria. Encerrado a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária. Em primeira discussão. Projeto de Lei nº 1823, de 2003, de autorização vereadora Lilian Sá, que autoriza o Poder Executivo a instituir programa de ensino de Taekwondo a ser implantado nas comunidades carentes e da outras providências. Pendentes de pareceres. Pela Comissão de Administração. Vereador Edmilson Dias. Sr. Presidente, o parecer da comissão é favorável. Parecer é favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer. Vereador Marcelino Dalmeida. Parecer é favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereador Marcelino Dalmeida. Parecer é favorável. Parecer é favorável. Não é orador escrito para discutir a matéria. Encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1927-2004. De autorização do vereador Aluísio Freitas. Considera de utilidade pública a Recofia. Rede de capacitação profissional. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2027-2004. De autorização do senhora vereadora Patrícia Amorim. Que autoriza o Poder Executivo a implantar o projeto. Atleta Rio. Mediante subvenções a atletas que especifica e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2026-2004. De autorização do senhora vereador Alberto Salles. Que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no local que menciona. Dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrado a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A presidência refaz a fala. O projeto requer quórum de maioria absoluta. O vereador Elmar Coelho encaminhará a matéria. Seu presidente, solicito o adiamento por uma sessão dessa matéria. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em discussão. Seu presidente, eu gostaria de falar pela ordem, seu presidente. Um segundo dia só, vereador Amário Del Rey. Um pouquinho de paciência só. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo 2002. Projeto de decreto legislativo 202 de 2004. De autoria do seu vereador Chico Aguiar. Que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Ao empresário Manuel Figueiredo Cardão. Pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Vereador Edmilson Dias, emitir parecer. Parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável, senhor. Parecer favorável. No orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Palavra pela ordem, nobre vereador Marcelino Dalmeida. Senhor presidente, senhores vereadores. Ontem, teve um programa do PMDB. E eu quero esclarecer aos senhores que nós fomos vinculados no programa do PMDB. Não tenho nada contra a ninguém, mas sou do PSL, estou com o prefeito César Maia, respeito a posição das pessoas, mas eu estou no PSL junto com o prefeito César Maia. Tenho que esclarecer essa notícia. E a segunda, eu gostaria... Eu, no domingo, fiquei muito estarrecido, quando eu estava assistindo o Fantástico, e a nossa briosa corporação da Polícia Militar colocou umas... algumas pontos de televisões para captar as imagens lá daquela região. Poxa vida, pessoas, nós estamos numa região, estamos numa cidade violenta, eu acho que nós teríamos que ter alguma lei de modo que essa estratégia da polícia não fosse revelada. Eu acho que, poxa, para nós é muito ruim a própria polícia chegar lá, mostrar os pontos onde estão as câmaras de televisão, amanhã o que acontece? Amanhã os bandidos vão lá, destrói o trabalho que é feito por profissionais da polícia, que tem pessoal gabaritado, mas isso não é para ser revelado. Eu acho que essas coisas não pode se fazer política. Isso é problema de segurança. Então, tem que ser um projeto reservado para que possa só a polícia saber do projeto. Fiquei muito triste quando vi isso, porque um projeto que poderia revelar muitos fatos, agora já não é mais segredo. Está lá todo mundo vendo na televisão, senhor presidente. E o terceiro fato, senhor presidente, é sobre o PEU de Campo Grande. Eu acho que esse PEU tem que ser votado o mais breve possível, porque Campo Grande precisa crescer, precisa desses espaços para que possa desenvolver mais. Então, eu gostaria que numa próxima sessão entrasse o PEU de Campo Grande, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra pelo vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, queria também endossar a palavra do novo vereador Marcelino de Almeida. No questão de aparecimento da minha imagem, eu acho que o vice-governador tem o direito de querer usar a imagem de quem está na Zona Oeste. Agora, ele não pode colocar eu no programa do PMDB. Isso é uma brincadeira. Eu acho que deve ter vereadores de PEU na Zona Oeste, é um partido sério. Agora, eu fico, eu também quero colocar que eu estou apanhando o prefeito Cesar Maia, não escondi de ninguém. Então, tem coisas que na política a gente vai aprendendo. Eu acho que o Mário Del Rey me representaria até melhor para o Conde na Zona Oeste do que eu mesmo. o Rubem de Andrade, o Rodrigo Betrin, que é líder, e tem vários. Agora, a minha imagem vinculada num momento desse, não confunde a cabeça do eleitor, porque sabe qual é a minha posição. Não deixa que eu não tenha um carinho na pessoa do Luiz Paulo Conde, mas acho que política se faz com profissionalismo. Não usando de uma maneira de divulgar a minha imagem ao lado dele. Eu não vou fazer eu mesmo me aproveitar de aparecer com ele em programa de televisão, até porque eu acho que ele soma mais do que eu. Ele já foi prefeito. Agora, o vereador Jorge Mauro faz parte de um bloco de sustentação do prefeito Cesar Maia, não esconde de ninguém. A respeito também, eu quero deixar claro, eu queria falar com o meu grande amigo, colega idolatrado, vereador, que eu tenho maior estima, que é o vereador Fernando Guzmão. É o presidente Guzmão e Mário Del Rey. Tem hora que o nosso presidente, Sam Jorge, eu não consigo entender. Você conseguiu que ele fizesse uma coisa inédita, né? Você fez um requerimento. Não sendo presidente, você fez uma convocação sem ser o presidente da sua comissão. O presidente acatou. Aí você, em determinado momento, vem para o plenário e reclama. Não, o presidente não pode deferir, não pode fazer. E ele fez. Você tinha colocado, nós discutimos, mandamos para todos os vereadores. Você falou que falou comigo. Não posso ser leviando de dizer que você não falou. Falou. Eu estava aguardando uma convocação. Quando eu vi, sou anunciado no presidente, até por meio ambiente, eu sendo presidente de uma comissão de transporte, convocou para discutir a linha 4 do metrô. Eu acho que toda a discussão era essa lutar. Agora, o Globo e o Dia não podem dizer que a comissão não veio participar, até porque a sua assessoria mesmo falou que esqueceu de comunicar ao meu gabinete. Eu quero deixar que toda a discussão e toda a audiência pública, eu acho que ela é essa lutar, essa casa, e eu venho a todas que tiverem a respeito de transporte, até porque eu sou presidente de uma área. Agora, eu queria que, da próxima vez, você colocasse para mim, me comunicasse, igual eu comunico com a sua pessoa, toda vez que eu tenho uma audiência, e a todos os vereadores que eu passo uma relação, até para a gente não ser pego de surpresa. Eu acho que a sua intenção foi a melhor possível, mas a comissão, em momento nenhum, fugiu de uma discussão sobre essa matéria. E peço de novo ao vice-governador que não use mais a minha imagem vinculada ao PMDB, até porque eu não somo. Eu vou diminuir para ele, né? Agora, se ele acha que eu sou tão importante, ele deveria ter me consultado a respeito e divulgar a minha imagem. Eu acho que divulgar a imagem de uma pessoa que faz parte de uma bancada de sustentação do prefeito César Maia na casa, que está machando com o prefeito, eu acho que não é uma maneira honesta de se fazer. Eu fiquei chateado e acho que estou deixando registrado no diário dessa casa minha indignação com a vinculação da minha imagem num programa do PMDB. Essa é a minha fala, Sr. Presidente. Palavra pela ordem, vereador Mário Del Rey. Sr. Presidente, senhores vereadores. Presidente, sinceramente, eu queria, apesar de todo o apreço, consideração que eu tenho por V. Exª, eu queria protestar contra essa forma de condução dos trabalhos dos trabalhos nessa casa que V. Exª teve hoje. Eu até entendo, nós temos aí uma pauta completamente congestionada, a Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro tem trabalhado muito pouco e nos dias que trabalha, V. Exª como, enfim, um bom executivo que é da produção. Entendo isso, mas, lamentavelmente, esse tipo de condução às vezes prejudica algumas intervenções. Por exemplo, falar agora, já com o encerramento da sessão, quando a sessão está no auge, já não tem gente, no término não tem mais ninguém, tá certo? Então, eu acho que não dá para ser dessa forma, até porque tem algumas questões que eu queria falar com o vereador a quem eu vou me referir presente, a essa hora ele já foi embora, tá certo? Eu queria, por exemplo, Sr. Presidente, fazer, dentro dessa questão de ordem, três questionamentos. O primeiro, inclusive, eu gostaria que V. Exª tivesse um pouco de atenção, porque é uma explicação que eu gostaria de V. Exª. E o painel eletrônico está aí funcionando, ótimo, beleza. Tem dias que, por precariedade da presença dos vereadores no plenário, o painel eletrônico não ajuda, porque a gente espera 15, 20 minutos, uma votação, mas isso não é culpa da mesa diretora, é culpa dos vereadores que nunca estão presentes nesse plenário. Agora, a TV Câmara está com problemas diários, pelo menos, no canal, ainda que um canal fechado, porque a nossa programação não tem sido incluída. Então, eu queria que V. Exª, em algum momento, ou numa sessão, ou convocasse os vereadores para uma reunião, para dizer qual é o problema que está existindo, até para que a gente possa tomar conhecimento e, se for possível, a gente ajudar. A outra questão que eu queria colocar aqui é que o vereador Índio da Costa, na semana passada, na única sessão que teve na semana passada, ele foi de uma infelicidade incrível. Quando ele fez, defendendo o prefeito César Maia e arrumando desculpas para a exclusão do Rio de Janeiro das Olimpíadas de 2012, ele falou que o problema tinha sido a segurança e ainda fez insinuações de que a governadora Rosinha e o secretário Garotinho teriam ligações com o tráfico da cidade do Rio de Janeiro. Além de, enfim, uma declaração infeliz, desrespeitosa, infelizmente o vereador já não se encontra mais aqui, mas, na fala do vereador, pelo menos é o que está escrito no diário da Câmara, ele diz que uma e meia da manhã, andando pela Rocinha, passou em frente à boca, não tinha policial. Ora, o que um vereador faz uma e meia da manhã numa boca da Rocinha? Ainda bem que a vereadora Leila não ouviu, porque se a vereadora Leila já tem alguns suspeitos, já fez algumas denúncias em relação a esse vereador, aí eu acho que ela tiraria todas as dúvidas dela. Mas eu acho lamentável que tentando tirar a culpa, a responsabilidade pela falta de estrutura da cidade do prefeito César Maia, o vereador índio da Costa tenha feito uma declaração tão desrespeitosa e tão absurda com relação ao governo do Estado. A outra coisa em relação ao Marcelino e ao Jorge Mauro, que apareceram no programa do PMDB, o Jorge Mauro, como falou ali o Guzmão, eu acho que era o Edson Santos, é que são tão parecidos que de repente o Jorge Mauro pensou que era ele. E com relação ao vereador Marcelino, candidato de peso da Zona Oeste, como o Marcelino, não tem. Eu acho que as imagens ali utilizadas foram justamente destacando grandes personalidades, grandes celebridades da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu vou ser muito breve, porque o vereador Fernando Guzmão também quer falar. Mas, presidente, essa história, e a gente nunca trabalha, no dia que trabalha tem que ser correndo a 180 por hora, e isso, sabe, não dá nenhuma consistência a essa casa, não valoriza, não enobrece essa casa. Eu entendo a postura de vossa excelência como presidente dessa sessão de hoje, mas eu lamento que nessa Câmara se trabalhe tão pouco, e quando se trabalha, seja dessa forma. Vereador Mário Del Rey, muito brevemente a presidência vai esclarecer a vossa excelência, de que normalmente os vereadores, como vossa excelência também tem o costume, não estou dizendo que seria só vossa excelência, ocupam a palavra, pedem a palavra pela ordem, para dentro do expediente de 16 às 18 horas, para falar coisas que não tem nada a ver com a matéria que está sendo apreciada naquele momento. Então, se vossa excelência puder observar o regimento interno desta casa, a palavra pela ordem, ela só é concedida ao vereador, desde que o vereador se atenha àquela matéria que será apreciada, mas nunca em relação a isso. O vereador, ele ignora, como num todo, não estou dizendo que seja só vossa excelência, ele ignora aquela matéria que está em pauta, a ser apreciada, e ele pede a palavra pela ordem para falar mil coisas. Quer dizer, o vereador, ele tem, a partir das 14 horas, ele pode chegar aqui, usar da tribuna, falar, criticar e tal, sem problema algum. Então, esse esclarecimento, eu peço até que vossa excelência se atenha ao regimento interno em relação às questões de ordem. Veja esse título, questões de ordem, quando o vereador pode efetivamente solicitar a questão de ordem. Presidente... Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Fernando Guzmão. Presidente... Que dispõe de três minutos, dispõe de três minutos, vereador. Só um segundo, sem querer paralisar. O vereador Guzmão já nos comunicou aqui, extraoficialmente, que tem uma matéria muito importante, que falará em três minutos. Vossa excelência amanhã falará, vereador Mário. Em primeiro lugar, presidente, eu queria fazer um registro em relação ao que o vereador Jorge Mauro comentou da audiência pública realizada ontem. Eu quero, presidente, que vossa excelência e o presidente Sammy Jorge e o vereador Jorge Mauro tenham a completa tranquilidade em relação às responsabilidades da audiência de ontem. Se houve algum erro, vereador Jorge Mauro, eu quero aqui que fique registrado aqui nessa casa. Esse erro foi do vereador Fernando Guzmão, que não oficializou a comissão, apesar de ter feito um comentário aqui no plenário da audiência pública, mas que não oficializou vossa excelência e o conjunto da comissão. Então, o erro foi do vereador Fernando Guzmão que deveria ter informado claramente a comissão do debate realizado. Injusta as declarações ontem da imprensa em relação à ausência da comissão de transporte. O vereador Jorge Mauro tem se dedicado aqui a discutir, a debater, já fez outras audiências, acho que deveria fazer, inclusive mais uma, porque o tema ainda ficou com várias coisas a se discutir. Essa é uma questão, presidente. A outra é em relação, não vai dar pelo tempo, não vai dar para ler a matéria, eu só vou informar que o desembargador Jorge Uchoa, da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador em decisão pensada, fundamentada, presidente, resolveu ontem, no órgão especial do Tribunal de Justiça, acatar liminarmente a solicitação do Partido Comunista do Brasil de que a obrigatoriedade da cobrança do plano de saúde dos servidores do município do Rio de Janeiro é inconstitucional. Então, a decisão do desembargador Jorge Uchoa nos alegra muito e mais ainda aos servidores que teriam agora o contra-cheque no dia 1º de junho descontado em 2%. É uma decisão coletiva em relação a todos os servidores do município do Rio de Janeiro que não queiram ingressar no plano de saúde, acabei de receber da minha advogada, que chegou a 10 minutos, essa decisão proferida ontem pelo desembargador Jorge Uchoa, que de maneira muito clara, e eu não vou ler aqui a decisão em função do tempo, mas amanhã posso ler para que fique registrado nos anais dessa casa que a justiça se fez valer e que os servidores, aqueles que não queiram participar e aderir ao plano de saúde, não vão aderir garantidos pela justiça do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.